Que pena que essa pessoa não sou eu, tá bom? Porque Deus conhece o meu coração, né? Se alguém acha que eu falo o nome de Deus, eu tô pra me aparecer, ai meu Jesus, é só vir aqui onde eu moro e olhar, e ver, olhar a minha vida, a minha trajetória, tá certo? Então assim, a gente não deve julgar ninguém, não podemos jamais julgar as pessoas quando a gente não conhece, porque só Deus é que sabe o que está dentro do coração, só Deus sabe o que é, Deus vê o oculto, então se tem alguém do meu lado que está fazendo, usando o nome de Deus pra se aparecer, porque a Deus ninguém engana, aí vai pagar o preço, vai ser o outro, então se eu não faço, eu não vou pagar, eu vou pagar aquilo que eu fizer de errado, tá bom Cristina? É verdade, se estivesse mais perto, ele entregava seu prêmio, suas pipocas, ai, Margarida, boa noite, Nancy, amém Daiane, Deus está intercedendo na cirurgia, fica tranquila, verdade, aqui nós estamos entre amigos, Nancy, ora Daiane, até terminar, clame o nome de Deus, Nancy, obrigada pelas pipocas, Jorge, olha os limites, vai dar tudo certo, minha amiga Daiane, basta só confiar em Jesus Cristo, que ele tudo pode, beleza? Carolina, obrigada ao diário de um sem abrigo, vou tentar, sim, Deus te abençoe, Jorge, nosso amigo diário de um sem abrigo, acho que vou ter que viajar para o Brasil, para lhe entregar as pipocas, rapaz, vai que dá certo, o diário de um sem abrigo, de nada meu anjo, as melhoras, não se pode vir, mas quero elas bem quentinhas, Jorge, Cacaca, misericórdia, não vai trazer quentinha de Portugal para São Paulo, misericórdia, Carolina, você entende essa letra, irmã? Que letras? Sim. Jorge, as melhoras, Carolina. Meus amores, já são duas horas, falei que ia ficar uma hora e meia, mas sempre, graças a Deus, está chegando pessoas, pessoas, pessoas boas, né? Às vezes tem pessoas que ficam, né, assim, não sei, o que estão pensando, só Jesus. Não sei, Cacaca, já pensou, deixa, já pensou? Jorge, olha, que eu vou aí, vou nascer, Elenildo, isso é, que é prestígio, não sei, Diga aí, saí de Portugal, os portugueses, vim até o Brasília, eita, meu Deus, entregar uma balde de pipoca, rapaz, até eu queria esse balde de pipoca, Elenildo, uma noite abençoada para todos vocês, amém, Elenildo, obrigado, não sei, Cacaca, só se estiver muito bem quentinha, Cacaca, Jorge, Carolina, eu moro no Brasil, irmã, isso mesmo, qual estado, você mora em que cidade, amada? Qual o seu estado, sua cidade, nossa amiga Carolina? Bora que bora, vamos que vamos, já estou para encerrar, quero agradecer, tá certo, primeiramente a Deus, Senhor, obrigada, né, obrigada, olha, sem limites, está falando assim, meu, meu amigo, diário dessas, dessas pipoca, Jesus, acho que eu mexi alguma coisa aqui, acho que eu mexi alguma coisa aqui, não sei o que eu fiz aqui, e agora tem que encerrar, o negócio ficou, Priscila, por favor, mexi alguma coisa aqui, que eu não sei o que foi, não sei, era, será que chega, Cacaca, não sei, eu também, Jorge, Cacaca, vem aqui, Priscila, por favor, eu virei a câmera e não sei o que eu fiz aqui.